Música Olá, no ar mais um documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e suas histórias. No filme de hoje vamos ver a Feira de Caruaru, grande retrato da história nordestina registrada como patrimônio cultural brasileiro. A maior feira do Nordeste é um espaço de resistência cultural, grande geradora de emprego e renda, que impulsiona o desenvolvimento na região. Fonte de muitas histórias, abriga também o Museu do Cordel. É por excelência o espaço do viajante que por séculos passou por aquelas estradas e de tudo que precisou, encontrou. Feira de Caruaru, de Ivan Júnior. Vamos ver. Música No final do século XVII, a família do comerciante português Cônego Simão Rodrigues de Sá trocou a capital pelo agreste pernambucano para investir na criação de gado, fundando a fazenda Caruru. Em pouco tempo, a fazenda viria a se tornar o principal ponto de parada dos mascates e tropeiros que viajavam do sertão para o Recife. Em 1781, foi erguida a primeira capela sob invocação de Nossa Senhora da Conceição. A partir daí, a gente conculta ou acredita como o marco mais importante para a história, para o início da história de Caruaru, como as primeiras casas que foram sendo construídas dentro do patrimônio da capela e também o início da feira. O fato transformou a fazenda em espaço nômade de encontros e trocas. Um local onde vozes dos sertões e das cidades falariam e escutariam a si próprias no contar e recontar de muitas histórias. Porque aos domingos ou no dia de celebrações, a população das vizinhanças vinha para esse local e não aproveitava só as questões religiosas. Trazia também os produtos de seu roçado, da sua criação e passou a negociar na rua. Paralelamente a isso, podemos dizer que já era um local de passagem do gado há algumas décadas. E aí também existiam comerciantes, os chamados mascates, que traziam os produtos da cidade do Recife para oferecer por esse sertão afora. E aí as mulheres da época compravam seus apetejos, tecidos para confeccionar roupas para sua família. A atividade comercial desta época é considerada o embrião da feira mais famosa do Brasil, a feira de Caruaru. Na fazenda Cururu, povoado Cintolú, fui crescendo, fui crescendo, a vila Lóxiu. Pode fazer um testidone aí para o público, para os ouvintes. Ouvintes de casa, Eduardo Antônio, muito boa noite. Atendendo o convite do Gonzaga, estou aqui para o seu entendo de forro. Para cantarmos a sua música. A nossa feirinha. A feira de Caruaru, tá? Eu fiz a música e saí atrás de uma pessoa para gravar a feira e não encontrei. Luiz Gonzaga, em 57, passou por aqui, ouviu a feira e disse, de quem é isso? Isso é de um rapaz daqui. Luiz Gonzaga me pediu para gravar a música. Acabou, que isso é seu. Eu digo, é. Ele disse, a gente pode gravar? Eu digo, pode. E ele regravou. Primeiro disco de ouro de Luiz Gonzaga, porque nem Asa Branca, que era o grande, grande sucesso de Gonzaga, não tinha vendido ainda 100 mil cópias. A feira de Caruaru permaneceu por quase 200 anos no local onde surgiu, a Rua do Comércio. A tendência natural seria este local ampliar-se nas mais diversas direções, seguindo os itinerários dos peregrinos que por ali passavam. Na década de 60, ela já se estendia por 2 quilômetros no centro da cidade. Iniciou-se então o estudo de transferência da feira para outro local. Mas só nos anos 80, uma pequena parte, a feira do artesanato, foi transferida para o Parque 18 de Maio. Em 1992, a transferência é concluída, ficando apenas a feira de gado no Cajá. A feira é a história viva do povo do Agreste pernambucano. Lugar de fala, de escuta, espaço de trocas e de produção da cultura do nordestino. A feira de Caruaru é um grande retrato, eu diria, é um grande retrato das nossas raízes culturais e das nossas identidades nordestinas. E é por isso que ela precisa ser profundamente preservada, não apenas pelo seu caráter econômico, mas essencialmente pelo caráter de preservação de nossa identidade e porque é nesse sentido que ela se apresenta como espaço de resistência cultural. Ela é a pioneira de todas as feiras dentro da feira de Caruaru. Do ponto de vista socioeconômico, é a maior do nordeste. 2.500 negociações são feitas a cada dia, são 10 mil pessoas circulando e negociando animais de vários estados brasileiros. O homem e o boi, dessa relação surgiram símbolos que desaguariam nos cantos e danças e nas representações que teriam forte significado nos aspectos multiculturales da região. Eu conheço vaquejada, quer no norte, quer no sul, porém vaquejada mesmo, só a de Caruaru. Saudade. Tudo que é bom presta. É isso aí, poeta. Quem não viaja, fica. Nada mais representativo na identidade brasileira do que as nossas frutas tropicais. Ela é a mais colorida dentre todas as feiras. Sob o sol forte do agreste, faz brilhar o verde, o amarelo, o laranja, o rosa e o vermelho, os produtos aqui oferecidos. Ela é a feira das frutas e verduras. Uma sucessão de barracas formando alamedas impregnadas de cheiro e de sabor. Banana, laranja, manga, batata doce, queijo e caju. Admirar para compreender. Compreender para gerar conhecimento popular. Na feira de raízes e ervas medicinais, vamos encontrar a influência de todas as etnias que participaram da formação do nosso povo. A medicina popular do Nordeste incorporou tradições indígenas, africanas, ibéricas, judaicas e flamengas. Tradições que ultrapassaram os séculos, fundamentadas na busca da saúde vital para a existência humana. Nas 35 barracas que encontramos ervas e raízes da própria região. Arueira, anjico, arruda, alecrim, babosa, hortelã miúda, capim santo, entre outras. Elas são receitadas pelos médicos da feira ou raizeiros. Uma profissão perpetuada por gerações e gerações de famílias. Rastros e rostos, cartografias de identidades em trânsito. Todos os sábados, Caruaru revive uma tradição dos tempos do Brasil colonial e imperial. A feira conhecida hoje como do Troca-Troca é, na verdade, o escambo praticado desde o descobrimento. Uma diferença, porém, deve ser registrada. Se nos séculos passados o escambo era praticado por ausência de moeda, hoje o Troca-Troca é fruto de condições econômicas adversas. Ou seja, a população de baixa renda encontrou no escambo moderno o acesso aos bens de consumo duráveis. Calçados, chapéus, bolsas com preços convidativos são vendidos na Feira do Couro, dentro do Parque 18 de Maio. Os produtos são provenientes principalmente da Bahia e do Ceará. E reforçam a tradição caruaruense de grande polo comercial do Estado. A feira de confecções populares é uma das maiores de Caruaru. São 300 barracas comercializando roupas produzidas em Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e na capital do Agreste. Esta feira permanente promove o encontro de fabricantes e revendedores com o comprador final. É considerada ainda uma grande geradora de emprego e impulsionadora da economia de Caruaru. Por aqui passam histórias que contam muitas outras histórias. Uma leitura que não acaba nunca mais. O tempo é um símbolo. A Feira dos Bolos ganhou destaque a partir das décadas de 40 e 50, quando as doceiras e boleiras de Caruaru passaram a expor produtos da mandioca e do milho, base da culinária nordestina. Na feira existe também um espaço específico para a comercialização da goma de mandioca, responsável por manter a tradição indígena das tapiocas e dos vejus. A Feira das Ferragens está diretamente ligada ao cotidiano da população do Agreste. Daqui saem produtos feitos a partir de flandres, zinco e ligas de alumínio que vão direto para o uso diário nas residências. Um dado importante da Feira das Ferragens. Muito do que é comercializado é produzido no local. A fabricação então sofre grande influência do comprador e ao mesmo tempo o fabricante está mais presente na definição dos preços. Fumaça dos tempos. Tempos sem tempo no trânsito de todos os espaços. Das vozes, da escuta. A Feira do Fumo é uma das menores dentro do universo da Grande Feira de Caruaru. Só apenas oito barracas. Possui, no entanto, um traço cultural único que vai muito além do comércio. Aqui, os apreciadores do fumo de rolo ou corda transformaram ao longo dos anos o ato de comprar em compromisso social. Depois de adquirir o fumo, há sempre um tempo para uma boa conversa entre amigos, regada ao pacaio, enrolado ou embolado. Gosto do cigarro de fumo, do seu servirinho, fumo de rolo. É do que eu gosto. E mais nada. E amizade. É o que eu tenho. Meu cigarro de paia Meu cavalo ligeiro Minha rede de maia Meu cachorro trigueiro A cidade é passada pela feira, assim como a feira é passada pelas barracas. A Feira de Caruaru possui estrutura de prédios para comercialização de produtos que exigem maiores espaços e infraestrutura sanitária. O mercado de farinha é um deles. De segunda a sábado, ele abre as portas às três da manhã. Farinha de mandioca, feijão, arroz, milho e seus derivados são os principais produtos vendidos pelos 20 comerciantes. O prédio do mercado das carnes comercializa os produtos dos matadouros ligados à Feira do Gado. Carne bovina de porco de caprino, frangos e galinhas abatidas na cidade. A mensagem do encanto que a poesia traz Desde o vates e violas passando por vendavais Lugar de onde se ouve vozes Vozes das cidades, dos sertões, do Brasil, dos Brasis. Em 1999, a Feira de Caruaru ganhou um importante espaço da cultura nordestina. Pelas mãos do poeta Olegário Fernandes da Silva, foi fundado o Museu do Cordel. O cordelista nos deixou em 2002, mas sua obra continua viva nas mãos do filho. O museu reúne cerca de 2.500 peças E se transformou em ponto de encontro de poetas populares, Repentistas, xilogravuristas, cordelistas e contadores de histórias. No local funciona também a Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. Quem somos nós? Quem poderia nos simbolizar, nos criar? Do barro nasce o homem, a mulher, os filhos, os animais, a terra, os sertões. Terra de grandes artesãos, Caruaru não poderia deixar de dedicar importante espaço no Parque 18 de Maio ao artesanato. E é esta feira o ponto mais visitado pelos turistas e revendedores do Brasil e do mundo. Os bonecos de barro introduzidos na Feira de Caruaru pelo mestre Vitalino são o carro-chefe das vendas. Pelas mãos dos artistas do Agreste, nascem figuras que representam o universo do povo da região. Ainda em barro, a feira oferece utensílios domésticos e objetos de decoração. Há uma forte presença também dos brinquedos tradicionais do Nordeste. Junto ao artesanato está a xilogravura de J. Borges e Dila e os bordados e rendas trazidos de outros estados e das cidades de Passira e Pesqueira. A Feira de Caruaru contribui para reforçar a percepção do Nordeste, reforçando não só a identidade regional, através da espacialidade em que se dão as trocas, mas uma demarcação abstrata que transforma-se em sertão e nordeste. Trata-se de espaços de pertencimento do homem nordestino. O Nordeste da feira é o espaço do viajante, ponto de encontro das entradas, demarcando fronteiras, estabelecendo pertencimento através de manifestações artísticas, construindo uma colagem da cultura e da identidade da região, exposta em cada banco, narrada nas esculturas, declamada pelos cordéis e escutada pelo povo que reconhece essa linguagem e orgulha-se de fazer parte dela. A Feira de Caruaru faz gosto a gente ver de tudo que há no mundo Nela tem pra vender Na Feira de Caruaru Tem massa de mandioca, canha assada, tem ovo, tem, tem, banana, laia, jamanga, batata, tosse, queixe, casil, tem, 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 mora, jambutica, larguinha, galinha, pede, 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 tem, tem, pôde, cadeiro, pôr, cururu, tem, pôde, cadeiro, pôr, pôr, cegul, vinaí, cururu, tem, 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 Para conhecer melhor as políticas públicas de proteção ao patrimônio material, acesse o site do IPHAN www.iphan.gov.br Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até a semana que vem. Um grande abraço. Tchau! Tchau!